Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, aproveitando, se inscreve-se no nosso canal se não for inscrito aqui. Eu queria agradecer de coração você que segue nosso canal, que assiste nossos vídeos, estamos comemorando aqui mais de 2.5 milhões de visualizações no canal, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, meu muito obrigado de coração, até a próxima e continua assistindo os vídeos e dando like no canal, você ajuda muito com a gente aqui, com a nossa empresa, com a tecnologia nacional e com a geração de emprego. Amigos aqui no Brasil, hein? Valeu aí, estamos juntos de coração, um abraço aí.